É também uma questão de responsabilidade do instrutor Indicar e pedir para o aluno comprar Quer dizer, cara, compre A partir de agora tem que ser o discurso do instrutor de tiro Aluno, compre E aí qual o melhor discurso? Não é só por causa da arma É para qualquer coisa Se o filho tem casa e cortou com a faca Gerou um sangramento massivo Caiu, machucou Houve um acidente de trânsito Cara, isso salva vidas Aqui em Cascavel Uma parada completamente aleatória Explodiu o negócio lá de ar comprimido O que aconteceu? Foi lá, resolveu, aplicou Isso é muito importante também O instrutor de tiro ter essa responsabilidade De ser o transmissor desse conhecimento Com certeza, essa é a importância Eu, como falei, dou aula, dou instrução Na área de APH há muitos anos E eu nunca perco a oportunidade De disseminar um conteúdo importante Seja, às vezes, nem tão relacionado Quanto à área de APH Mas é o que eu falo Se eu tenho a oportunidade De toda semana, todo mês Da frente de uma turma de 15, 10, 20 ou 30 alunos Ele tem essa obrigação De difundir um conhecimento Porque o que você comentou agora, Marcelo É o que eu falo muitas vezes Você como instrutor de tiro Às vezes você está lá como socorrista Como uma pessoa buscando conhecimento Mas se você ficar só para você Às vezes você vai ser a vítima E não vai ter ninguém para te socorrer no seu meio Então eu falo para todo mundo Chega em casa, reparte esse conhecimento Divide esse conhecimento Explica como é que usa um tornequete Para o seu filho, para a sua esposa Para o seu pai, para a sua mãe Não perca essa oportunidade Às vezes, numa roda de amigos Tomando lá uma cerveja Comendo churrasco Jantando, almoçando Pergunta para as pessoas Você sabe o que fazer Se acontecer uma hemorragia Se alguém se machucar agora E você vai, em questão de 5, 10 minutos Conscientizar uma pessoa E vai passar esse conhecimento Que salva vidas Nós temos, Marcelo Mais de 60 usos do nosso equipamento Em situações reais Em menos de dois anos Desde março do ano passado Que a gente começou a comercializar E desses mais de 60 usos Nós temos vários usos Por profissionais da área de segurança Lógico, né? Bombeiros, SAMU Vários policiais que utilizaram Em situações de acidente de trânsito A maioria são acidentes Não envolvendo a parte de tiro Tivemos alguns, lógico Claro Mas a maioria são pessoas Que estão ali no trânsito Estão em casa Ou os profissionais da área de APH E nós entendemos que Estatisticamente, né? Em cima desses nossos usos Que o tourniquete é para todo mundo usar Quanto mais pessoas tiver equipamento Mais vidas serão salvas Tivemos casos de irmão Aplicando irmão Dentro de casa Tivemos casos de policial Aplicando numa pessoa Totalmente estranha na rua Usando o tourniquete Para salvar vidas Então não é uma coisa que É só para a pessoa da arma É só para o policial Ou para o profissional da área da saúde A gente precisa ter esse conhecimento espalhado E o instrutor Ele tem essa missão, né? Divulgar o conhecimento E conscientizar as pessoas Compre um tourniquete Carregue um tourniquete Ensine as pessoas a usarem um tourniquete Isso é importante Salva vidas É uma missão muito legal É a sua vida É a vida do seu parente É a vida de uma pessoa na rua Uma pessoa aleatória Está vendo ali? Eu passo Você pode resolver Isso aqui eu sempre falo Tá? Sempre falo O instrutor Quando veste a camisa vermelha Ele vai para a linha Se ele disser aqui 2 mais 2 é 5 O aluno acredita Porque ele é o papa Ele é o papa da atividade Então ele tem que ter responsabilidade E ensinar primeiro o que é certo Da maneira correta Com responsabilidade E a questão da PH, gente É algo que salva vidas É só salva vidas Então é algo que o instrutor de tiro Tem a responsabilidade A gente orienta que você Carregue um tourniquete Sempre zerinho Sempre novinho Para uma situação real Mas se não conseguir No momento que tiver só o azul Bota o azul Que é a solução Vai funcionar Veja, a ideia é salvar a vida Salvar da melhor maneira possível Se não tiver nem tourniquete Cara, com conhecimento Você pode tentar improvisar o tourniquete Então a questão é salvar a vida Como bem disse aí O ideal é que o tourniquete seja novo Porque a utilização acaba comprometendo A estrutura e consequentemente A efetividade do tourniquete Mas se você não tiver outro Cara, aplica o que tiver Tenha certeza que o azul O azul não importa quantas vezes Você for usado É melhor do que improvisado Vai funcionar melhor Então só reforçando Todos os tourniquetes No que tange A resistência A materiais São idênticos O que muda é a cor Justamente Primeiro Para a utilização da fata E segundo Para identificar o de treinamento Não é isso? Perfeito É isso mesmo As cores Vai depender muito Do ambiente Onde você está usando E do objetivo De esconder Camuflar Ou chamar atenção E aí